A Paz do Senhor Eu quero te convidar a adorar o Senhor na beleza da sua santidade Não era o inimigo que me afrontava Não era alguém de fora que me humilhava Se não já teria me escondido Se fosse o inimigo eu suportaria Mas orávamos juntos e Deus respondia Tu era meu amigo, meu íntimo irmão Mas tudo terminou com traição Não adianta tentar me enganar Me dá um beijo pra depois me entregar O mal dentro de nós é o traidor Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Quem anda com você, mas eu quero também Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Anta do teu lado, mas eu quero também Mas ele vai te revelar também Daí do si, mas morto meu Daí do si, mas morto meu Daí do si, mas morto meu Mas morto meu Mas morto meu Mas morto meu Tu não vai cair Tu não vai cair Tu não vai cair Onde a palmeira balançava Onde a canela levanta A chuva não vai cair Ele te saca por todos os lados Ele te guarda por todos os lados Ele é quem cai, pega o destaque Ele é quem cai, pega o destaque Ele é quem cai, pega o destaque Ele te saca por todos os lados Ele te guarda por todos os lados Ele é quem cai, pega o destaque Você não pode parar Você.. você não pode parar Você não pode parar E você não pode parar Você não pode parar Eu e quem cai a sulla sua vida E speech Que tu faça, conhece o caído Conhece o seu lento, conhece o seu lento Manda-te subir É matéria ruim, não se levantar no chão Eu abato, eu exalto na minha mão Jogo no fogo sete vezes para te firmar Eu te quero de novo, seu nome Eu abato, eu exalto e te faço chorar Se revela os meus mistérios pra Deus Faz o aviso, nessa hora eu quero dar Eu toque a cabeça e já, pra Deus eu vou Não toque, não toque, não toque, não toque Não toque, não toque, não toque Eu cheiro hidratado, não toque a cabeça Dá o seu lento, dá o seu lento, dá o seu lento Dá o seu lento, dá o seu lento, dá o seu lento Que só o teu moleiro pode ter Enquanto os nós estão matando o seu alto pesado O moleiro está tratando o pé Não toque, não toque, pra Deus não cobrar Não toque, pra Deus não cobrar Dá o meu mantoleiro, deixa ele tocar Não toque a cabeça e já, pra Deus não cobrar Olha, não toque a cabeça e já, pra Deus não cobrar Dá o meu mantoleiro, deixa ele tocar Não toque a cabeça e já, pra Deus não cobrar Tudo está perdido E eu já nem sei mais o que fazer O que era certo passou a ser errado E o errado continua acontecendo Mas tem vinho anjo lá Tem vinho anjo lá Tem vinho anjo lá Na minha casa tem vinho anjo lá Tem vinho anjo lá Lá no recrdeira, no recrdeiro do em vinho anjo lá Pra nadar do em vinho anjo lá Ah, do em vinho anjo lá Ei, São Paulo, pro em vinho anjo lá Mas aqui, aqui, aqui Vinho anjo lá Olha, em vinho anjo lá Em vinho anjo lá Em vinho anjo lá Aqueles mesmos aqui, tu sabe trabalhar Envia o anjo lá Quem tem glória é da glória Quem tem glória é da glória Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Eu só preciso de cinco minutos Samuel, Samuel O que aconteceu com o Senhor Eu dei uma ordem O Deus Que na tarde Os amalequitos Os seus fracos O deslizem Vai procurar Saúl Porque eu já o rejeitei Pode parar com as suas orações E sejam escravidas Porque não mais o ouvirei Saúl Saúl Você vestido que eu te amei Saúl Eu sou bem as perro Venha o escondido Eu não estou me agradando Tá fazendo barulho Não tem como abafar Eu sou bem as perro Eu sou bem as perro Nem eu o escondido Eu não estou me agradando Eu sou bem as perro Aposendo barulho Não tem como abafar Samuel, pega isso Vai lá porque nessa hora Tu vai morrer A coroa A aliança Tu vai ouvir a voz Com a voz do coração Eu estou me agradando Do céu hoje Mas é o que o céu Tá falando pra ti Isso é perra Isso é perra É o que o céu Hoje fala pra ti Eu sou bem Tá fazendo barulho Não tem como abafar Samuel, pega a espada Porque nessa noite Tu vai morrer A coroa Eu sou bem as perro Eu sou bem a espada Oh, são velhas mentiras, tem algo escondido, que eu não choro e agradeço, tá fazendo barulho, não tem problema, igreja pega a espada, porque nessa hora é outro vai a coroa, a aliança, tu vai ouvir a voz do céu, ou a voz do coração, vem o comando do céu hoje, olha o que o céu tá falando pra ti, desapega, 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 tu vai desapega, 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 desapega Diga assim eu não troco Não diga eu não troco Eu não vendo E nem negocinho Herança que papai me deu Eu vim aqui só pra te dizer Que eu não troco não vendo E nem negocinho Herança que papai me deu Eu cheguei demais Pra chegar onde cheguei Eu acabo de pergunto Que suportaria tudo que eu suportei Que suportaria tudo mal Se sustenta, nem acaba a minha vinha É, acaba a minha vinha, tu não valeu É, acaba a minha vinha, tu não valeu Mas Deus tem me deu e hoje eu vou falar Acaba a minha vinha, tu não valeu Acaba a minha vinha, tu não valeu Foi Deus tem me deu e hoje eu vou falar Acaba a minha vinha, tu não valeu É, acaba a minha vinha, tu não valeu É, acaba a minha vinha, tu não valeu Se eu adoro a Deus, tu não valeu Se fosse jogo do problema eu vou acertar Aqui tava, então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Na casa de Madrid O rei não me xicou O rei me acertou O rei lembrou de mim, lembrou de mim Quando eu caí Sem nenhuma explicação O que Deus vai voltar pra tua mão Vai voltar, vai voltar, vai voltar Vai voltar, vai voltar Vai voltar sem nenhuma explicação Que deu uma noção pra sua mão Já vou entregar Você me suporta só dois minutos Só dois minutos Eu sei que o negócio tá difícil pra todo mundo Mas eu vou te ensinar a você cavar com a mão Vem cá meu pastor Vamos ensinar esse povo cavar com a mão Quando o povo de Deus se reuniu Para reconstruir A obra que estava parada no tempo Quando viram os alicerces dessa obra se firmar Se encheram de alegria E de alegria e de alegria começaram a chorar O povo trabalhava dia e noite pra valer A obra estava andando A obra estava andando E eu queria estar lá pra ver Quando a obra anda Até o inimigo Se oferece pra ajudar Mas cuidado profeta Ajuda que nada Ele esquece e filtra Eu te pergunto Se é assim Que você quer ajudar Levando e trazendo Por besta do adesão Pra fazer a obra Para Para essa obra Eles até conseguiu Só que chegou outra carta O inimigo da igreja Você caiu Fique sabendo que essa é a essência De fazer a obra Eles não tiram não Pode tirar de dia pra inchada Do cavaco a mão Cavaco Olha pro cavaco a mão Cavaco a mão Olha pro cavaco a mão Cavaco a mão Cavaco a mão Cavaco a mão Olha pro cavaco a mão Cavaco a mão Olha pro cavaco a mão Cavaco a mão Cavaco a mão Cavaco a mão Eu vou cavar Até fazer A minha mão sangrar Mas eu não aceito Sair daqui hoje Sem ver a água jorrar E até falaram Que o pastor Tinha caído o irmão Só que o pastor Não caiu É que ele tá agachado Cavaco a mão Cavaco a mão Cavaco a mão Olha pro cavaco a mão Cavaco a mão Cavaco a mão Marino foi embora Cavaco a mão Tá sem dinheiro Cavaco a mão O filho tá na droga Cavaco a mão Cavaco a mão Na oração Olha pro cavaco a mão Cavaco a mão Olha pro cavaco a mão 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 Aplausos ao senhor Cavaco a mão Cavaco a mão